Vem aí, uma nova Jove TV. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. O Eliton Barreto Contabilidade. Há mais de 19 anos prestando serviços de qualidade. Atuamos na área de legalização de empresas, legalização de igrejas e associações, contabilidade em geral, departamento pessoal, imposto de renda. Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br O Eliton Barreto Contabilidade. Rua Casimiro de Abreu 450, Centro Cabo Frio. Telefones 2643-8481 e 2645-3555. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Previamente, nós estamos agora falando de um mês Onde há o destaque aí da prevenção, principalmente da saúde das mulheres Ontem já teve um ato público na Praça Porto Rocha Onde teve ali várias ações, principalmente de orientação a favor da mulher Então você que é mulher, se previne, né? Tem aí, o câncer que mais mata aí é o câncer de mama Sabia disso? Pois é, mesmo aí com todas as informações Mesmo aí com toda a tecnologia Esse é o maior problema hoje na face da terra e no Brasil Recordista aqui no Brasil, legal? Davi, vamos fazer o seguinte Hoje é dia 2, né? Daqui a 32 dias, dia 4 de novembro Vai ser aí, foi antecipado Antecipado não, né? Foi adiado aí o início do horário do verão, rapaz É... E aí? Davi, você gosta do horário de verão? É claro Então, vamos fazer o seguinte Eu quero fazer, vamos fazer uma enquete aqui com o pessoal Você gosta do horário do verão, meu amigo? Legal? O pessoal, né? Aí... Tem pessoas que não gostam, não sabem O horário do verão O horário do verão é o quê? A gente adianta ou atrasa aí o relógio? Ó, Davi Davi, eu gosto quando você olha assim pro céu É porque você recebe uma informação lá de cima Toda vez que eu faço uma pergunta pra ele aqui Eu já fico preocupado quando ele fica assim Pois é, Davi A pergunta que eu falo Gente, você cita aí um Davi em casa, né? Porque o Davi tá mais próximo aqui E eu gosto, né? De melhorar as relações Principalmente, né? Diz que a proximidade Melhora muito as relações Pô, eu tô amando minha sogra, rapaz Quer dizer, às vezes não Rapaz, passei a amar minha sogra muito mais Depois que ela foi Do outro lado do Atlântico Exatamente Olha, da última vez que ela ouviu falar isso Ela ficou muito chateada comigo Que isso, sogra, né? Poxa São as pesquisas de internet, né? Pesquisa de internet traz esse negócio aí Olha, diz que conforme a proximidade As coisas melhoram a relação É verdade Quer dizer, às vezes não E eu concordo, né? Porque a minha sogra Depois que ela foi lá pra Portugal Nessa terra A terra que tá recebendo os brasileiros de volta Eita, rapaz Eu tô preocupado com Portugal também, sabia? Rapaz, a minha sogra já foi pra lá Olha, eu acho que Tá voltando, hein? Entupiu o negócio aqui Há 500 e tantos anos atrás Começaram a fazer uma porção de caquinha aqui O negócio entupiu Tá igual o seu gargamel lá no Monte Alegre, né? Tá voltando tudo pra trás Vai voltar pra trás Voltar só se for pra trás mesmo, né? Meu amor de Deus Depende? Por quê? Ah, então Você pode começar pra frente Ah, pode começar pra frente E voltar pra trás Ah Isso é o quê, Davi? É um pleonasmo, né? É um pleonasmo, isso, né? Ah, você tá falando já Ah, tá bom Desculpa, né? Nem eu sei o que eu tô falando, né? Olha, rapaz E na verdade Eu quero trazer aqui Essa discussão É, porque a gente fala, fala E às vezes nem sabe o que tá falando Hoje Tá muito comum as discussões aí Em volta da política, né? É acirrada Nós tivemos aqui dois grandes eventos Nesse final de semana E eu particularmente gostei Achei muito bom Né? Que as pessoas se posicionando E a galera fica perguntando pra mim Quem é o seu candidato? Pela madrugada, né gente? Você quer que eu perca o meu emprego? Davi, deixa eu... Olha aqui Olha só Aqui nessa cama, Davi Você que tá em casa Você quer que eu perca o meu emprego? Não Então É Eu já não recebo salário Imagina se eu perder o emprego, gente Não Porque aqui é um meio de comunicação Então eu, enquanto comunicador Né? Principalmente na televisão Eu não posso Sou proibido de me posicionar Segundo o patrão Né? Por menor que seja Pode ser que as pessoas Por uma questão de simpatia Sejam influenciadas aí Né? Por mim Então eu não posso falar Eu não posso nem falar O time que eu torço aqui, rapaz Ô, meu Deus do céu Meu patrão ajuda nós Mas enfim Essa é a nossa proposta mesmo, né? A gente não tá aqui, né? Tá O que é isso, Davi? É É seu time? Tá Tá meio caidinho, hein? Tá só um pouquinho É, tá meio caidinho seu time Não vamos Olha só Vamos falar de futebol Não Porque falar de futebol Não Política e religião No final, sabe o que dá? Confusão É Sempre dá confusão Então vamos fazer o seguinte É As pessoas estão sempre aí discutindo E é Eu quero saber agora Quem vai ligar aqui pra mim Agora No Tado da Goiaba Coloca o telefone na telinha, Davi Liga pra mim Que eu quero saber aí Alguma coisa Eu quero saber Em quem você vota Tá Eu posso perguntar O cara, Davi? Não é aqui Posso? Ele não pode Eu não vou poder te responder Tá Então você já liga aqui pra mim E eu quero saber O que é isso? Polícia? Não, não tem a ver Uma coisa com outra, Davi Olha Não, pelo amor de Deus Então vamos fazer o seguinte A gente vai fazer aqui Que sei Como é que dá o nome? É disquete? Como é que dá o nome? Enquete Ah, enquete É, enquete Esse negócio aí mesmo Enquete aí Tá vendo? Eu gosto que quando você responde Assim no pau da goiaba, Davi Eu gosto assim Quando eu pergunto Quando você vira o oinho Eu fico logo preocupado Esse cara tá sentado Em cima de que? Ele faz assim, ó Ah Não sei Exatamente Aí começa E ele tem uma mania De ficar assim Olhando pro céu Não Meu Deus do céu O que esse cara tá tendo? Eu já fico preocupado Toda vez que você pergunta Alguma coisa a ele aí Legal? Fala o seguinte Nosso telefone tá na tela Aqui é onde você bota pra fora O coração tá cheio Nós temos aqui Alguns áudios, Davi Eu já queria Já dá pra mim jogar o áudio aqui? Não há? Dá? Eu tô com um áudio aqui Já de um morador Lá do Monte Alegre É o Pelo jeito É o James, né? O James aqui Falando aqui De uma situação São duas situações Uma eu não vou jogar no ar Porque eu acho que é questão de polícia Né, James? Aí É Uma situação que aconteceu Aí Olha Denúncias Denúncias propriamente ditas A gente encaminha E a gente até orienta Que você já procura logo Caso de polícia Nós temos aí A delegacia A 126DP Pra você já poder Até pra que você possa se proteger Né? Hoje a gente tá complicado Então qualquer tipo de denúncia Você vai lá Diretamente Se for aí criminal Você vai direto Ah Se for contra aí O poder público Ah E aí Olha só gente Nós temos que saber diferenciar Reclamação de denúncia Às vezes as pessoas ficam preocupadas aí Por reclamar Por reivindicar Um direito Quando você reivindica um direito seu É Você também tá contribuindo Né? Com uma possível aí É Melhoria Tá? Então Não tem nada a ver com denúncia Tá? Legal? Denúncia É quando o cara tá cometendo algum crime Tá cometendo alguma barbárie Né? Alguma coisa desse nível Legal? E às vezes a gente não pode se expor Então vai pra delegacia Nós temos aí o 190 Né? Da polícia Militar Fica à vontade Tá? Então você vai lá E já faz sua denúncia Isso é o que orienta Não quer dizer que você não possa entrar no ar Aqui e fazer A sua reclamação A sua reivindicação Uma sua denúncia Agora é muito importante Que toda denúncia Tenha aí um autor Toda reclamação Tem um autor Pra que tenha Né? Credibilidade Legal? Necessariamente A gente não obriga também Nada disso Mas é questão de credibilidade Né? Que aí você se posiciona E Né? Deixa menos dúvidas Aí na sua colocação Vamos fazer o seguinte Davi Deixa eu Olha só Deixa eu buscar aqui Cadê rapaz? Tá? Ah, já estamos aqui No zap zap Rapaz Ô rapaz Davi Me colocaram Já de 300 O telefone Galera Ajuda nós Né? A gente já tem aqui Um tempo limitado Aí agora tem tanto grupo aqui É claro Tem grupo Kama Sutra É? Me botaram no grupo aqui É Kama Sutra Né? E cada posição Rapaz Aqui que eu Pelo amor de Deus Exatamente Gente Isso aqui é Olha é um programa sério Pode ter Ser que o apresentador Não seja bonito Mas o programa é sério Ajuda nós Que às vezes a gente agora Tem que policiar aí Tá? Tem ó Você vê que toda hora Plum 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 É Deve ser mais um grupo Deve ser mais um grupo aqui Né? Vamos ver aqui O que tem aqui Davi Me ajuda aí Ah não Davi Tá Eu peguei o telefone errado Já ia botar outra coisa errada Já ia botar Ia dar cachorro aqui Né? Deixa eu ver aqui Davi Olha Vamos botar aqui O áudio aqui Desse rapaz Ele se titula aqui Líder comunitário Tá? E também tá falando Ontem nós mostramos aqui Tem a imagem aí Do terreno lá Que eu falei Que foi reclamação De invasão Tem? Não tem? Ou eu joguei por aqui Pelo meu Pelo meu negócio aqui Tá Devei Mas vamos ouvir o áudio aqui Vamos ouvir o áudio Por favor A gente já vai começando aqui Olha só Coloca aí Davi Posso colocar? Olá Vamos ouvir Bom dia Dio A gente vai procurar O nome dele O nome dele é Gargamel A ajuda A ajuda que a gente faz O pessoal da Concecafra Tem que trazer aqui O doutor Luiz Cláudio Ele ainda continua à frente Da Concecafra Até para falar desse serviço Vamos ver se a gente consegue Trazer ele aqui Bater um papo com ele Falando do serviço A Concecafra tem evoluído muito Principalmente no atendimento Às comunidades Eu quero parabenizar Tem essa reclamação Mas a gente tem que agradecer E parabenizar os serviços Que estão acontecendo São dois serviços Que estão aí sendo mantidos Principalmente no Grande Jardim Esperança É a Capina E a Varrição Continua As principais ruas Estão muito boas Eu quero até mandar um abraço Para todo o pessoal Concecafra do Jardim Esperança E um outro serviço também Que foi reclamação De muito, muito tempo Que seria de agentes Ali Agentes de Ai meu Deus do céu Do trânsito Agentes do trânsito De frente À escola Maria Dária Saldanha Vários e vários acidentes Aconteceram ali Naquele local É a situação E agora tem dois jovens E necessariamente Não precisa ser um profissional Do trânsito Precisa ser um guarda municipal Precisa ser alguém ali Que imponha Na verdade E dá uma ordenada No trânsito Principalmente No momento de atravessar A estrada Antenua Cardoso da Fonseca Antiga estrada Da velha de Búzios Aí Naquele Grande Jardim Esperança Ali Então Quero parabenizar Que manteve Esse serviço Falando em manter O pessoal está preocupado Se o prefeito Vai manter O pagamento Do salário Hoje é dia dois Eita Cadê Prefeito Não sei Calma Que está no prazo Está no prazo Vamos contar Até o quinto dia útil É a prefeitura Aí por lei Tem que estar cumprindo É claro Teve aí Olha só gente Governo passado Já ficou a ter Cinco meses Sem pagar Não foi cinco dias não Foram cinco meses Sem pagar Atrasado Aí agora Está dentro ainda Do limite da lei Mas o pessoal Já estava acostumado A receber Antes do dia 30 É verdade Dia 25 Já estava Metendo a mão no bolso Compensação Quando chegava no dia 5 Já não tinha mais dinheiro É verdade A gente tinha mais dinheiro Mas enfim Também a população Ganharam um pouco Do jeito que está Mas olha Temos uma boa notícia Nós temos uma boa notícia Em relação aí A esse din-din Tá legal? Então fica aí Atento aí Que eu vou trazer pra você Porque tem data O secretário de fazenda Já se posicionou E falou que olha Calma Não tem o dinheiro todo ainda não Uhul O dinheiro todo não tem não Mas Até tal dia Vai sair a faca ali Uhul É Uhul né Tá feliz né Exatamente Isso é muito bom rapaz Porque aí Aumenta a ciranda econômica Aqui do nosso município Deixa eu ver aqui Davi Se já tem mais alguém Aqui participando Olha só Eu tenho aqui Uma capa fria humanizada Que é um grupo Eu tenho aqui Bolsonaro rapaz Bolsonaro Pessoal aqui Esperança do povo Olha só rapaz É Nenhuma aqui tem 106 mensagens Em menos de 10 minutos Na outra aqui Tem mais 33 Agora tem uma outra aqui Rússia Que que é isso né Olha tem um grupo aqui É a Rússia Tá Rússia o negócio aqui Profanos Eita Olha o tanto de grupo Profanos Kama Sutra É tudo grupo aqui pra gente né Tem aqui um vídeo aqui Ah tem um pessoal aqui Manda vídeo aqui pra gente Vários vídeos né E aí não dá pra gente colocar Gente Esse telefone É o telefone aqui da TV Principalmente do programa Informe local Aonde você participa aqui comigo né E aí E as vezes pode ser que tenha coisa importante Mas não vai dar Aqui então direciona Você tem toda a possibilidade aqui Né De trazer um assunto Abordar um assunto diretamente aí Legal Não se preocupa com mensagem Que foi encaminhada pra você Não meu velho Vamos viver Passa o que você tá vivendo O seu dia a dia Vamos reproduzir aí O nosso dia a dia É Vamos reproduzir as coisas boas As angústias também Mas nossa Do dia a dia E eu quero aqui Eu quero aqui te dar oportunidade pra isso É porque o pessoal Fica mandando aqui É mensagem Que foi encaminhada Reencaminhada Olha só Eu tô aqui com 399 mensagens Vou ficar 3 meses Só pra Do jeito que eu leio Devagar pra caramba Né Aí fica Aí trava Vai travar aqui O meu celular É claro E aí eu não sei como é O que a gente vai adotar aqui Se a gente sai do grupo O que a gente faz Davi? Eu não sei Aí se a gente sair do grupo É porque Ah que vocês Certamente que sim Não é democrático Né Não Não é democrático Não Tem lado Tem lado B Lado A Lado avesso Lado não sei o que É difícil rapaz Né Mas é gostoso É difícil mas é gostoso Davi Exatamente Eu queria trazer aí Você começou aí Com a música rapaz Do tempo aí Né É Logo começou a surgir aí Na verdade o funk Que era aquele funkzinho Né Papapapum Pum Papapum Um Um Como é que é Como é que dá o nome? É Meloso né Funk Meloso Não é isso? Funk Melody Né Não rapaz Aquilo ali é Funk É Romântico Cara Né Que era uma época É Olha só Só uma batida Precisa de letra? Só uma batida dessa Nos remete aí Uma harmonia E olha isso aí Saiu dos guetos Né Saiu dos guetos E tumle vídeo E tumle Ô Donato Não Eu quero ver o programa não Davi E eu acabei de falar com o Donato aqui Meu amigo Aí Aí coraçãozinho Opa Mandou aqui uma porção de coração pra mim Olha só Eita rapaz Oi Tá querendo Será que é a música? Ah é a música rapaz Desculpa Não tem aqui Né O nome da pessoa Eu também Tá bom Aí nesse caso tudo bem Pode ser que ele tá vendo o programa É Não dá pra mim saber aqui Quem é a pessoa Ó rapaz Mandou aqui Tem aqui uma foto Não dá pra mim saber quem é não Não dá Aqui Desculpa Mas eu tenho uma dificuldade De identificar aí A pessoa né Por imagem É É por isso que eu uso óculos né Então já tem essa dificuldade Davi agora são 9 horas e 26 minutos Eu quero que você busque aí as imagens pra mim Eu quero já começar pela imagem da Praça Porto Rocha Tem Tem como Sabe por quê? Porque daqui a pouquinho Né Vai ter uma reunião Na Câmara Municipal Aí proposta Pela A Conselho Comunitário de Segurança CCS Né Uma reunião Na No plenário da Câmara Municipal Ao bater O tema aí É A violência na escola Então será Muito É muito importante A participação É aberta ao público Tá marcado pras 10 horas da manhã Eu recebi esse convite aqui Da minha amiga Patrícia Patrícia Tem a presença de todos vocês Nessa importante reunião conjunta Tendo como tema A violência Nas escolas Tá Então A Patrícia chama aqui Né Na verdade Os diretores Do Conselho Municipal De Segurança Chama aí todo mundo aqui Pra participar Dessa situação Davi Telefone Posso atender Então 10 horas da manhã Davi Oiê Alô Fala comigo Oi Esquece a televisão Esquece a televisão Fica só no celular Aí que você vai me escutar Abaixa tudo Coloca a televisão lá no chão Sai até de perto dela Se possível E fala comigo aqui Que aí Você vai me escutar melhor Fala comigo Com quem eu tô falando Com Walter Ramos Da reserva do Teró Meu amigo Walter Que bom rapaz Poder falar com você Meu camarada Como é que tá a reserva Como é que tá a rua 8 Aí Walter Ah tá ali Tô começando na paz Que bom né A sensação de tranquilidade Aí da reserva do Teró Fala comigo Fala comigo Como é que tá a patroa Tá tudo bem aí com a patroa Oi Fala Walter Eu tô ligando pra vocês Agora Pra me dizer Que agora Que eu vou voltar Porque o meu Não pode ser credo não Opa Então é Ô Walter Então fala pra mim Walter Quem você vai votar Walter Quem você vai votar aí Deputado federal Número 2745 Sim Deputado federal 2745 Vai lá Deputado estadual Deputado estadual Número 61 Nossa Esse é bom Esse é bom Vai lá Walter Vamos lá Senador 1, 2, 3 1, 2, 3 Esse é o melhor da vez Vai lá Nós temos que votar O segundo senador O segundo senador 2, 5, 6 2, 5, 5 2, 5, 5 É esse eu não conheço Vai lá E agora Lá no topo da goiaba Governador 19 Oi Executivo Governador 19 19 19 19 Tá Beleza Lá em cima No presidente Walter 18 18 É Eita garoto Você quer que eu tive o nome Não vai lá Fica à vontade Olha só É uma prerrogativa É uma prerrogativa Do eleitor aí Manter o seu voto secreto Nós fizemos uma brincadeira aqui Gente É uma 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 Tá aí Doutor Carlos De Caprio Né De Caprio Vai lá Também de Caprio Boa Vai lá Também da região dos lagos Vamos lá É Não é da região Mas tá beleza Já foi prefeito Já foi aí uma Porção Estou ouvindo Vai lá Governador Romário Certo Romário Garotinho aí do futebol E presidente Aí nós vamos fechar o caixão Parabéns Valt Parabéns Parabéns meu irmão Obrigado aí Tá Obrigado aqui Pela sua participação Olha a gente tá fazendo Essa brincadeira aqui Não é brincadeira Né Na verdade Se você quiser aí Entrar no ar Né Ô Valt Você é um cara politizado É um cara de comunidade Tá gente O Valt Mora lá na rua 8 Da reserva do Peró É um cara que é Atenado aí Principalmente aí Na questão da política Acompanha E olha Gostei hein Eu gostei E você já consegue identificar ali Pelo perfil do cara Né Quais são as intenções dele Em relação aí Ao futuro que precisamos Ô Valt Só uma última pergunta Né Porque teve aí Um Os manifestos aí Né O hashtag ele sim Hashtag ele não Eu quero saber Que você me desse aqui É Por que que você vota No 18 Só isso Só queria saber isso Tá certo Tá beleza Valt Então Valt É que fica aí a questão Né É Da ficha limpa E da marina Né Obrigado Valt Mais alguma coisa Meu amigo Não meu querido Muito obrigado Estou aqui É senta bem Aqui na sala Vendo seu programa ao vivo Obrigado meu amigo Meu amigo Walter Ramos Como é que é o nome Da patroa aí mesmo Valt Eu esqueço o nome Da sua esposa Lina Ô Dona Diná Um abraço aí pra senhora Essa mulher é um anjo Né Valt Você sabe que eu tô falando Né Valt Essa mulher Essa mulher aí é um anjo Né Valt A sua esposa é um anjo Tem lugar garantido No céu Rapaz Eu já vou te garantir Primeira mão Nós vamos casar Opa Parabéns Dona Diná Conseguiu aí Ô Valt Me convida Epa Conseguiu É Valt Vamos casar Vamos casar Vamos casar É isso Pô bacana Pô olha Desejo tudo de melhor Pra você Valt Pra você Pra Dona Diná Olha Tá certo Valt É isso aí Faz alegria Da Dona Diná Um abraço Pra senhora E me convida E me convida Tá Valt É me convida Pode ficar tranquilo Você vai ser Um convidado especial Obrigado Valt Valter Ramos Um abraço Um abraço Obrigado pela participação Do nosso amigo Valter Ramos Lá do Tangará Então gente Olha só É Aí nós sabemos aí Da prorrogativa Que o eleitor tem É De deixar o voto dele Ele pode deixar o voto dele aí É Secreto É isso Já diz lá É Tanto que você pra votar Você passa por um É Passa por uma bateria Aparece até que você vai É Tem segurança Não sei o que Até você chegar lá na urna É São vários bloqueios Até pra que as pessoas Não saibam Né Em quem você tá votando Certo Isso pra não influenciar Os outros Mas aqui Eu Eu enquanto comunicador E desde que a TV foi montada A gente não pode se posicionar Por condição nenhuma Segmentar O programa em forma local Ele não pode ser segmentado Ele não pode ter aí bandeira Né De nenhum Nenhum setor Esse é o papel nosso Aqui A gente não é a favor E nem contra A nada Nós Vamos em busca aí Né A da explanação do outro Pra que a gente possa trazer Informação aí O Walter trouxe uma informação Pessoal Mas é uma informação Né Que pode É Aí de certa forma Ajudar alguém Não influenciar Certo Né Porque Eu conheço o Walter Mas nem todo mundo Conhece o Walter Né Então tá aí Essas informações Então o papel nosso é esse É não influenciar ninguém Então aqui não tem Que é um negócio De ser Questão religiosa Né Aqui não tem Questão É É De condição aí É sexual Eu não sei nem o que fala mais hoje É orientação sexual É Nós não temos essa questão De cor De raça Credo Condição partidária Programa em forma local Não pode se posicionar É explicitamente proibido Tá Se posicionar No que tange aí A segmentar Nós temos os programas Nós temos os programas aqui Nós temos o Pediativo em Foco Né Nós temos aí outros programas Que eles já são segmentados Programa em forma local Não Programa em forma local É essa coisa assim Né Que é botando aí Em prática O que diz Nossa Constituição Aqui a gente se dá A sua liberdade de expressão Claro Você vê Acabou de entrar aqui agora O morador da reserva do Peró Se posicionou E olha E a base da posição dele É o respeito perante o outro Tá Ele botou a posição dele Não desrespeitou ninguém É isso que a gente tem que fazer Legal Ô Davi Ih rapaz Hoje o negócio Embrimbolou Que hoje tem sessão da Câmara Hoje tem sessão da Câmara Né Vamos fazer o seguinte No próximo bloco A gente vai aqui Vamos aqui Vamos aqui pra lá Aí hoje da sessão da Câmara Porque Devem entrar em pauta hoje Aí É um projeto de lei Que fala sobre a questão Dos bloqueios Das nossas contas Exatamente A decisão Aí a intenção aí Do executivo Junto do legislativo É bloquear Os bloqueios aí Da nossa conta É porque É Que beleza Que beleza Que beleza Vamos ver se consegue Né Vamos aí no apicultural Davi Nós vamos no apicultural Rapidinho Rapidinho mesmo Não vai doer nada E voltamos Já já Hoje tem café? Não 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 tem café Davi Não tem café não Tá Vamos pro apoio Pra gente saber Se vai ter café Bom dia E aí Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau. 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 E venha descobrir nosso valor Se me chamam de deficiente Se enganam por deficiente eu sou Bateu aquela fome? Hum... Aline Lanches São 17 tipos de sanduíches Com ou sem catupiry Sucos e vitaminas diversas Além de açaí e aquela batata frita especial Trabalhamos com Disque Entrega Rua Carlos Mendes, número 48 Jardim Caissara Telefone 2646-5386 Aline Lanches Aqui seu lanche é muito mais gostoso Música, né? A ML Eventos disponibiliza o DJ ideal Para sua festa ou evento Os hits da atualidade E os inesquecíveis sucessos De todas as épocas Em qualquer ocasião A equipe da ML Eventos Que possui mais de nove anos De experiência de mercado Trabalha com equipamentos de ponta Sempre comandados por um DJ Capacitado para animar o seu evento Música, né? Música, né? Música, né? Aquafísio Piscina aberta Coberta e aquecida Natação de bebê ao adulto Adaptação ao meio líquido Socialização Temos também Hidroginástica Hidroterapia Aulões em horários variados Aquafísio Exercite essa ideia Rua Índia 775 Jardim Kaisara Cabo Frio Telefone 22 2644 0849 Vem aí, uma nova Jove TV Música, né? Venha conhecer Vem e desfruta Durma o preço e qualidade O mercado tem frutas A melhor experiência de compra Só tem quem já conhece e confia Mercado tem frutas Tem qualidade Promoção todo dia Tem frutas e você Tudo a ver A que você compra, compra, compra E ainda sobra dinheiro Pra fazer mais compras Mercado tá bombando Tem muita gente falando Tem muita gente comentando Mercado tá bombando Mercado tem frutas O Eliton Barreto Contabilidade Há mais de 19 anos Prestando serviços de qualidade Atuamos na área de legalização De empresas Legalização de igrejas E associações Contabilidade em geral Departamento pessoal Imposto de renda Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br O Eliton Barreto Contabilidade Rua Casimiro de Abreu 450 Centro Cabo Frio Telefones 2643-8481 E 2645-3555 Mais Muito mais alegria Mais alegria Olha, a gente tá colocando essa música aqui Essa música aí que começou a surgir Há um tempo atrás 2003, há praticamente 15 anos atrás Da vida Foi quando começou a surgir esse tipo aí De funk Que retratava Principalmente aí A realidade das comunidades E ainda era Era Já tava começando a surgir A questão da violência Com muito mais força E Quem é que tava sofrendo mais essa violência? Ah, eram os Silvas da vida, né? Os Silvas aí A própria música disso Que era O cara era funkeiro Por que era funkeiro? Porque ele gostava do ritmo de funk Não necessariamente que ele cantava funk E as autoridades não deram importância pra isso Infelizmente É isso que a gente traz aí Hoje 15 anos depois O que a gente ouve falar hoje O tipo da música mudou, né? Hoje a gente não tem mais essa música Voltada aí pra uma mensagem Mais romântica, né? Trazendo A realidade As músicas aí hoje Tem tal de proibidão, né? Que é voltado pra um lado Né? De facção tal Facção aquilo Só que é o seguinte Quem deveria ter notado isso É os nossos políticos E são políticos Que tão aí Muito mais de 15 anos, né? Tem políticos que estão Muito mais de 15 anos E é que eu não tô fazendo aqui A alusão É pra você deixar de votar Ou votar Quem tem menos Ou quem tem mais tempo aí Na política O que é triste É a gente ver Que há 15 anos atrás Uma música Já chamava atenção Para as comunidades Principalmente Para as agressões Aí da comunidade E ainda com uma forma Bem harmoniosa Com uma voz Era até conhecida Como era funk melody, né? Ah, não É o funk melody Aí a melodia do funk É o funk E alguns dizem que era Aquele funk meloso, né? Com fundo romântico E aí o que acontece? Hoje A gente não tem mais Essas músicas Não tem mais Essas letras Não tem mais Essas batidas E tem hoje Na nossas comunidades Sabe o que? Uma intervenção militar É isso que nós temos hoje Infelizmente, né? Eu evito aqui De trazer algum tipo de notícia Principalmente do que tem A gente da comunidade Por exemplo Lá no Monte Carlo Minha Vida Eu quero mandar um abraço Para uma rapaziada lá Que luta pra caramba Que eu encontrei com ele Lá no Tangará No domingo É o Alex O Rabanada Meu camarada Rabanada Que tem um projeto Menino da Vila Que atende Centenas de crianças Mas quem atende É um morador É um Silva desse da vida Que se disponibiliza Olha Agregando ali O seu tempo de trabalho Com o tempo que ele disponibiliza Para atender Mais de 100 crianças Contei também Com meu amigo Betim Betim Que também morador de Tangará Estava lá no campo No domingo Que tem um projeto também Lá no Tangará Certo? É um show de bola Se eu estiver enganado agora Que é um projeto Que atende crianças Sem suporte nenhum De poder público Certo? Então a gente tem que evidenciar isso Nós enquanto cidadão O que nós podemos fazer Para poder contribuir Eu particularmente Acho que nós temos que ser Mais participativos Participar O poder público Tem que chamar A população Para um governo participativo Nós tivemos aí Montanhas de dinheiro Que foi gasto Em setores Decidido diretamente Por uma única pessoa Eu vou te mostrar aqui Davi Eu vou mostrar aqui Olha só Coloca aí A praia do forte Aquela câmara Que pega ali Praça das águas Toda aquela orla ali Aí eu vou te dizer O quanto que foi gasto ali Certo? Olha aí Essa é a praça da cidadania Certo? Foi gasto uma fortuna Milhões e milhões O problema é o seguinte Era necessário Sim, claro que era necessário Gastar o dinheiro Mas será que todo o dinheiro Foi encaminhado para ir? Nós enquanto cidadãos Que votamos Podemos Podemos aí Opinar A gente pode opinar Se esse dinheiro Poderia ser gasto Aí nessa obra Tem uma obra ali Que eu sempre questionei E aí depois a gente vai Mostrar na outra câmara Davi Que é a praça das águas Que eu sempre questionei Sobre aquela obra Que quando foi feita Aquela obra ali Uma praça das águas É... De frente ao mar Sabia que no Jardim Esperança Não tinha água encanada? Não Nós não tínhamos água encanada A água que era ali Era totalmente clandestina Que desagradável Olha aí Esses que eu acho que aí Costaram uma fortuna Dizem em torno de Trinta e quatro milhões Foi gasto aí Pra fazer essa orla Então Eu não tô questionando aqui O valor que foi gasto Custo-benefício Eu tô questionando Nós podemos Na época Opinar Não Nós não podemos opinar Ó Vai ser feito Vai custar tanto Vai pompa Pai acabou Certo? É isso que a gente Quer trazer aqui E aí Pode voltar pra mim Davi? Pode voltar pra mim? Porque hoje nós temos aí Uma aglomeração De uma classe social Em um setor E eu quero chamar atenção Sobre isso aqui Que é Minha casa Minha vida Aquilo foi um erro Mais um erro aí De logística Você não concentra Uma classe social Dessa forma Coloca no mesmo lugar Um peso Ó Você tem uma balança O que que vai acontecer Se você colocar um peso Só de um lado Ela vai fazer isso Certo? Ela vai fazer Parece que é proposital A gente pega aí Mil oitocentas unidades Concentra tudo em um lugar Faz aqui lá Faz um alvoroço danado Coloca lá Deixa lá E sai fora E deixa lá o povo Pra se matar Não tem ninguém Pra acompanhar Aquelas pessoas Pra trabalhar elas De forma social Assim E aí fazem isso Da forma que eles querem Tá? Do jeito que eles querem Sem falar O questionamento Do que foi gasto Se realmente O dinheiro que foi gasto Ali pra aquelas obras Né? Se O montante Que eles dizem Realmente foi aplicado Todas aquelas obras Ontem por exemplo Nós tivemos lá Um apartamento Que pegou fogo Um apartamento Na quadra A Aí do Monte Carlos Aqui olha Eu vou até usar aqui O RC 24H Da nossa repórter Renata Cristiane Que traz aqui ó Princípio de incêndio Assusta moradores Do condomínio Minha casa Minha vida De Cabo Frio Tem aqui Tem imagens Eu vou até aproveitar E trazer aqui pra vocês Ó O corpo de bombeiro Davi tem como jogar aí Davi Desculpa aí Eu faço você Né? Você virar no 600 Tem aqui olha Isso aqui foi Ó lá Na quadra 1 De frente a creche Lá tem uma escola E tem a creche Né? A creche já tá Em atividade Então Nós temos aqui Mais do RC 24H Onde diz que Princípio de incêndio Princípio de incêndio Nada Pegou Foi fogo Tudo Queimou todo O apartamento Provavelmente Tinha um morador Que já não tinha nada Agora Por que que pegou fogo? Tá? E olha Não tem nada a ver Tá? Tem algumas pessoas Já aí É Achando que tem A coisa Envolvimento aí Com questão de briga Né? De tráfico de droga Nada a ver Uma coisa com a outra Não Nada a ver Tá? Isso aqui Muito se dá Pela questão Da estrutura A estrutura Que foi feita Essa obra Por milhões Milhões nossos Ah Porque é dinheiro Do governo federal Então amigo Governo federal É governo nosso também Então São algumas questões Que a gente quer Aqui Chamar atenção Que já foi sinalizada Há muito e muito tempo Através de uma música Né? Através de alguma colocação Através de pessoas Perdendo vidas Agora Que logística Que Que raciocínio É esse De pegar Mil e oitocentas Famílias Totalmente Desestruturadas Socialmente Economicamente Bota tudo junto Pelo amor de Deus Né? Você quer enganar quem? O orelhudo aqui? Você quer enganar Só porque eu tenho Essa orelha desse tamanho? Eu não tô aqui Pra desmerecer ninguém não Porque essas pessoas Que estão ali É fruto Proposital Né? De políticas Nojentas Certo? Porque tem pessoas ali No Monte Carlos Que tá com casa Mas não tem condições De pagar De pagar A conta de luz Não tem condição De pagar A conta de água Não tem direito De ter uma TV De qualidade Não tem direito Sabe por quê? Porque elas não Têm dignidade Davi Eu preciso olhar Aqui no olho Principalmente Quem tá assistindo a gente Pelo amor de Deus Né? Vamos enganar Menos aí A sociedade Mais uma vez Eu questiono Essa logística De levar Pra um único lugar E aglomerar Um bolsão De pobreza É isso que é O Monte Carlos Um bolsão De pobreza E a pobreza Não é só Questão econômica Não É de abandono Essas pessoas Estão abandonadas Simplesmente A enganar Os Falando ali Que ó Vocês vão ter Sua casa Vai ter sua vida E as pessoas Estão perdendo a vida Porque tá morrendo De fome E sem falar Do conflito Direto ali Da própria classe Né? E aí A mole Principalmente A imprensa Todo dia Tá falando Ah Teve tentativa De homicídio Ah Teve isso Aonde é que não tem isso No Brasil Rapaz Aonde é que não vai ter isso Infelizmente Né? Infelizmente Vai aparecer muito mais Quando você aglomera O negativo Juntam Que é o caso aí Do Monte Carlos Vamos fazer o seguinte Davi Hoje tem sessão Da Câmara Não é isso? Hoje tem sessão Da Câmara E a gente Olha Convida você Pra participar Vamos lá Vamos acompanhar aí As ações Dos vereadores Vão ver o que Que eles estão Debatendo O que eles estão Discutindo Quais são as propostas Aí Dos nossos Representantes Porque o vereador Também tá lá Vou ter Puxar a orelha Aqui Do eleitor Esse vereador Que tá lá Os 17 vereadores Não vieram de Marte Não Não vieram de Júpiter Não vieram de outro Planeta Não E ele só tá ali Porque participou De um processo Que você Colocou ele lá Processo Ele ativo Ou você esqueceu Né? Eu quero saber Se você esqueceu Você votou em alguém Ou infeliz Você votou em alguém O ano passado A eleição passada E daqui a menos Cinco dias Né Davi? Daqui a cinco dias Você vai votar aí Em outra pessoa Hoje é muito comum As pessoas Quando me encontram Querem saber Em quem eu vou votar É muito Diz Você vai votar em quem? Eu já fico preocupado Porque as pessoas Na verdade Né? Quer saber em quem Eu vou votar Porque se for contra ela E quer logo Criticar o meu candidato Ele não Dá nem oportunidade De perguntar Por que você tá votando? Já vai logo É bombardeando Rapaz E a única pergunta O cara não sabe Em quem ele votou E aí quer discutir E aí quer discutir política Principalmente A única política Que se discute É a política De votar em alguém É a única coisa No Brasil Que está sempre em evidência É isso, né? Em época de campanha Pelo amor de Deus Gente Eu já fico muito preocupado Na forma De fazer Política É Aí Na verdade Essa dinâmica Da política Né? Tem um papo do novo Não tem um papo do novo aí? A galera Tá vindo com uma história Que é o novo da política Com a mesma prática De angariar o voto A prática é a mesma Porque não tem lógica Né, meu camarada? Não tem lógica mesmo aí Né? Você tem que ver Que tem candidato aí Que tem o seu Principal provedor De recursos Preso O seu principal Provedor O provedor Né? Porque Existe o provedor Da família Quem é o provedor Da família? É quem trabalha, né? Em tempos outrora Era o homem Que provém Ali a casa Hoje não Hoje tá bem dividido Isso graças a Deus, né? Pois é Mas tem aí O principal provedor Que são É pai É marido O cara tá lá preso E hoje são as pessoas Que tem as suas campanhas Mais evidenciadas aí Pelo Brasil Afora Gente Pelo amor de Deus, né? Eu sei que você Tá dependente Você tá passando Perrengue Mas presta atenção Do que você tá fazendo E depois vai fazer o que? Vai sangrar Mais quatro anos Então Davi Vamos aqui mandar um alô Para o pessoal aí Da Câmara Municipal Toda a galera aí Da Câmara Municipal, né? Um abraço Para minha amiga Nasa Certo? Agora são dez horas Será que tem alguém Lá na Câmara Municipal? Se tiver alguém Na Câmara Municipal Vamos pedir Para enviar uma foto Para a gente lá Eu vou tentar falar Com a Patrícia Cardinô Direto aqui Pelo telefone Vamos ver se ela me atende E a gente vai falar com ela aqui Pega uma folha E ela convida você Começou agora Às dez horas da manhã Tá? Nazaré Um abraço Minha linda Um beijo Hoje eu vou lá Hoje eu vou lá na Câmara Municipal É Hoje a gente quer acompanhar Porque tem um projeto lá Dos vereadores Para tentar aí Bloquear Os bloqueios Da justiça Né? Dos nossos recursos Nós tivemos agora Mais de cinco milhões Que foram bloqueados Para pagar Precatório Pagar dívidas Que isso Com certeza aí Interferiu No pagamento Da Do Aí do Dos funcionários Tá? Então deixa Davi A gente está falando aqui Mas eu queria Trazer aqui Peraí Rapidinho aqui Deixa eu ver aqui Nós temos imagem aqui Né? Do acidente hoje de manhã O pessoal está perguntando aqui Dio Como é que ficou o acidente? Olha rapaz O acidente Eu sei que ficou O negócio ficou bravo, hein? O acidente levou aqui Um engarrafamento hoje Megatrônico Em toda a cidade de Capfrio Tá Davi? Tem como jogar no ar aí Pra mim Davi? Por favor Me ajuda aqui Sem áudio Sem áudio Tá sem áudio mesmo É só imagem, né? Porque Foi de manhã Isso aqui não é Henrique Terra Logo cedo aí Por volta das sete e meia Olha Tudo parado Porque a guarda municipal Teve que ordenar o trânsito ali Interromper ali A entrada Né? Que vai sair lá Na Júlia Júlia Kubitschek É porque Teve um acidente Um acidente envolvendo Um acidente envolvendo um caminhão E um carro de passeio Rapaz Não é o primeiro acidente Que acontece ali não, hein? E normalmente Os acidentes que acontecem ali Né? É... Tem... É... Às vezes Chega até a fatalidade Porque Por causa da velocidade Aí dos carros Tá? Então assim ficou hoje A Henrique Terra Na descida aí da ponte Deputado Márcio Corrêa Né? Deputado estadual Márcio Corrêa Agora vamos ver aqui, Davi Se nós temos aqui Né? Aqui não Temos aqui a imagem Aqui Lá do acidente Tá ok? E... Deixa eu ver se eu consigo Pera aí, Davi Davi, me ajuda aqui Isso, agora sim, né? Vou abrir aqui Aí você joga aí, Davi Joga no ar aí Tá? Olha Aqui tá a Júlia Kubitschek Né? Pista ali Que liga o centro Né? E recebe ali Toda a demanda Do outro lado da ponte Esse é um caminhão Que transporta Biscoito Tapiraquê Eu falei Ali com Com um ajudante Que tava até sentado lá Né? Porque esse carro aí Com placa de saquarema Com um jovem Que tava sendo ali Atendido ali Com a ocorrência policial Né? Avançou o sinal, rapaz Avançou o sinal E dizer que não deu Pra fazer nada Né? Não deu pra fazer nada O impacto foi tão grande Que o motorista Mesmo com o sítio de segurança Machucou o braço O motorista Tá lá Teve pequenas escoriações Né? O Heberg Ali desse carro Carro novo Certo? Rebentou toda a frente Danificou tudo Né? E E o Heberg ali Foi quem Né? Foi a Atuou E ele teve pequenas escoriações No rosto Tá ali o rapaz Sendo atendido O motorista do caminhão Né? Teve que Ser socorrido Levado pra UPA Teve ali Uma luchação no braço Não dá nem pra dizer Que se quebrou ou não Né? No momento não dá O corpo bombeiro Foi acionado de imediato Chegou a tempo Socorreu ali o motorista Aí os PMs tiveram que ficar ali Né? Pra poder Fazer a ocorrência E também ordenar o trânsito Né? Praticamente Toda a cidade de Cabo Frio Né? Deu um nó Nesta manhã de terça-feira Devido a esse acidente aí Graças a Deus É Não foi Ninguém ficou gravemente ferido Só os envolvidos Mesmo foram esses dois veículos Agora atenção gente Pelo amor de Deus Né? E o Condutor ali Não Na verdade o ajudante Né? O ajudante ali do caminhão Falou o seguinte Que o rapaz Não tava correndo muito não Até que ele não tava correndo não Mas Só pra você ter ideia Se tiver acidente Né? Pro mínimo que você esteja correndo Rapaz Pode aí ter consequências gravíssimas Né? Não tá ali Parou todo o trânsito Projudicou muita e muita pessoa Nós tivemos ali que disponibilizar Guarda Municipal Corpo de Bombeiro Polícia Militar Olha o tanto de coisa que é envolvido Por causa de um acidente E aí Leva pra hospital Né? Tudo isso Gera aí Né? Transtorno E aí ali O motorista ali Que teve esse carro Agora vai ter que se explicar E tal Isso vai virar Com certeza aí É Já tá virando uma ocorrência Né? Então Cuidado Aí Pra você que tá na pista Legal? Davi Pode voltar pra mim aqui Tá? Então isso aconteceu Hoje de manhã Aqui na Júlia Kubitschek Né? E nesse trevo Na verdade é um trevo ali Que liga a Vila Nova Liga Recebe todo o fluxo aí Do outro lado da ponte O pessoal chega ali Pelaquela rua Certo? Então todo o fluxo E a saída também A principal saída Da parte central de Capril Sentido A rodoviária Então tudo isso aí Ficou emperrado Né? Virou um vucu-vucu Danado Legal? Davi, vamos no Apecutral? Nós vamos no Apecutral É rapidinho Rapidinho mesmo Não vai doer nada E voltamos Já já Apecutral 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 Se inscreva nesse nosso canal Se inscreva no nosso mundo e venha descobrir nosso valor Se me chamam de deficiente, se enganam por deficiente eu sou Oi amigos da Jovem TV, tudo bem? O programa Eficiente vai trocar de dia Sexta-feira, agora vai ser quarta-feira Vai ser no mesmo horário, às 16h30, ok? Vai ter acessibilidade em libras Vem comigo! Bateu aquela fome? Hum... Aline Lanches São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry Sucos e vitaminas diversas Além de açaí e aquela batata frita especial Trabalhamos com Disque Entrega Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caissara Telefone 2646-5386 Aline Lanches Aqui seu lanche é muito mais gostoso Música, né? A ML Eventos disponibiliza o DJ ideal para sua festa ou evento Os hits da atualidade e os inesquecíveis sucessos de todas as épocas Em qualquer ocasião, a equipe da ML Eventos Que possui mais de nove anos de experiência de mercado Trabalha com equipamentos de ponta Sempre comandados por um DJ capacitado para animar o seu evento AQUA FÍSIO Música, né? Piscina aberta, coberta e aquecida Natação de bebê ao adulto Adaptação ao meio líquido Socialização Temos também Hidroginástica Hidroterapia Aulões em horários variados Música, né? AQUA FÍSIO Exercite essa ideia Rua Índia, 775 Jardim Caissara Cabo Frio Telefone 22 2644 0849 Vem aí, uma nova Jove TV Música, né? Música, né? Vem a conhecer Vem e desfruta Do bom preço e qualidade O mercado tem frutas A melhor experiência de comprar Só tem quem já conhece e confia Mercado tem frutas Tem qualidade e promoção Todo dia Tem frutas e você Tudo a ver A que você compra, compra, compra E ainda sobra dinheiro Para fazer mais compras O mercado está bombando Tem muita gente falando Tem muita gente comentando O mercado está bombando O mercado tem frutas Música, né? O Eliton Barreto Contabilidade Há mais de 19 anos Prestando serviços de qualidade Atuamos na área de Legalização de empresas Legalização de igrejas E associações Contabilidade em geral Departamento pessoal Imposto de renda Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br O Eliton Barreto Contabilidade Rua Casimiro de Abreu 450 Centro Cabo Frio Telefones 2643-8481 E 2645-3555 Beleza, voltando mais o bloco do nosso programa Você que está ligado comigo Faça isso, né? Não me deixe parado Quando vai para apoio cultural Ou comercial Fala comigo aqui Pelo nosso telefone É claro Várias gente mandando mensagem aqui Olha, pessoal Já tem uma galera lá Na Câmara Municipal, hein? Já tem uma galera na Câmara Municipal Pessoal Deixa eu trazer aqui Algumas informações para vocês No que tange É a nossa grade, né Davi? Porque Jovem TV Não é só programa Informa Local não, gente Pelo amor de Deus Não Tem uma variedade aqui De programação Hoje, por exemplo Nós temos aqui A Voz no Esporte Com o nosso amigo Dário Monteiro Certo? Sua voz Sua voz no esporte Mostra aí, Davi Mostra aí essa imagem aí, por favor Olha, terça-feira Dois de outubro Às quatorze horas Dezesseis horas Às dezesseis horas E os convidados de hoje Ricardo Alves Projeto Social Boca do Mato Ricardo É o Cadim, rapaz É o Cadim, né? Trabalha na Câmara Municipal Estou falando São as pessoas Que fazem essa diferença, né? E João Pedro Projeto Mancha Verde Do Jacaré Então Traque hoje A sua voz No esporte Com o Dário Monteiro Essas duas figuras Líderes Né? E principalmente De projeto Que atende Diretamente A comunidade Agora Sabia que tem uma coisa Diferente nesse programa, Davi? Sorteio, cara Né? Pessoal Pode participar Pelas redes sociais É Pipipipi Pelo zap Participa aí Parece que vai ter almoço Vai ter Combo de cerveja Até uma porção de coisa, né? Hoje eu vou ficar ligadinho É, rapaz O negócio está bravo lá em casa, hein? Esses programas aí Que tem Que dá sorteio É Vamos que vamos É muito importante, tá? Davi Deixa eu trazer aqui também um recado Mulheres Coragem Você começa o grupo aí Das Mulheres Coragem Deixa eu ver se eu consigo aqui Aqui, Davi Cadê, 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 cadê você? Né? Peraí, não Acabou que eu Eu não sei Você não sabe de nada, garoto Eu acabei aqui Não, deixa eu voltar aqui No No outro Na outra aqui Que aí a gente vai estar trazendo Pô, Davi Eu tenho uma fala aí Lá do líder comunitário Que nós colocamos aqui Ontem A questão lá de um terreno, né? Que seria o campo de futebol É claro Que ele estava sendo invadido É claro O líder comunitário James Lá do Monte Alegre 2 Ele falou pra gente Né? O que que é isso, né? Segundo ele Não é invasão não, hein? Não é invasão Oh meu Deus do céu Sai daí, garoto Olha, eu tô tentando falar aqui também Com o pessoal Lá da Câmara Municipal Né? E olha, hoje vai ter Daqui a pouco eu vou falar pra você Que tem um projeto de lei aí Né? Pra tentar equilibrar as contas Principalmente Aí nos bloqueios Das nossas contas Aí pela justiça Hoje vai ter um projeto de lei Votado na Câmara Municipal Pra ver se dá uma Dá uma segurada aí Nessa parada, tá? Deixa eu ver aqui Pá, pá, pá Ah, tá aqui, Davi Agora sim Acho que agora vai Deixa eu ver aqui Não Peraí, já Então vamos aqui logo, Davi Deixa eu ver se eu consigo jogar aqui O... Essa questão do terreno E depois a gente já joga logo A foto aqui A voz aqui do James Ó De novo, vamos mostrar aqui Do que que é Pode jogar no ar aí, Davi Joga aí pra mim, tá? É o que eu tô aqui já na telinha Então, olha Isso aqui foi mandado aqui pra gente ontem Rua Gávea Tem aqui a Rua Gávea? Essa rua aí Essa é a Rua Gávea Toda a Rua Gávea, né? Tá? Deixa eu ver se é esse vídeo, Davi Será que eu... Não, não é esse vídeo, não Eu fiz besteira aí, Davizinho É, deixa eu ver Não, é aí mesmo Aí a Rua Gávea É tudo parecido, rapaz Ei! Né? O descaso é tanto Com todo o bairro Que é tudo parecido Isso aí atravessa a Gávea Atravessa a Gávea E nós fomos informados ali Por algumas pessoas Dizem que Esse descampado aí Né? Que era o campo de futebol Do Macumbão Né? O campo do União Do Macumbão Nosso amigo Tibira, rapaz Tentei falar com o Tibira E não consegui falar Pois é E aí as pessoas estavam Questionando Porque foi colocado Uns piquetes Ali Como se fosse Demarcando ali Terreno Certo? E ninguém viu Quem foi Quem colocou E estava dando a sensação De invasão Mas uma invasão Muito bem organizada Se fosse invasão Com piquete Diretito Beleza Mas nós fomos lá Nós fizemos a imagem Né? Ontem nós tentamos Falar com algumas lideranças Mandamos aí mensagem Para saber o que estava acontecendo Quem é que estava aí fazendo Né? Essa demarcação Nesse terreno Nessa área Eu mesmo já fui ali Várias vezes, né? Filmar jogo de futebol Campeonato aí Do Grande Jardim Esperança Várias e várias vezes Aí nesse campo Tá? Esse campo de terra batida É o campo de várzea Com o pessoal Então o pessoal Entrou em contato com a gente Falando Né? Que Estava invadindo O terreno Que foi cedido aí Para a comunidade Né? Para a comunidade ter Aí o que fazer Então Tá? Aí agora Nós fomos lá Filmamos Colocamos isso aqui Ontem no ar Estamos colocando aqui Hoje de novo Porque É Teve aí Um líder comunitário Né? Que mandou aqui Para a gente Né? Um áudio Ele mandou um áudio Aqui para a gente Né? Falando o porquê Disse aí Ele aqui Olha lá Eu queria até mandar aqui agora Que é ele que está falando Aqui para a gente Davi Eu queria até aproveitar Né? E jogar aqui no ar Né? Então tá aí Então a princípio Isso aí foi uma denúncia Que seria Alguém estaria invadindo Tá? Vamos ver Pode deixar o vídeo aí Davi Continua o vídeo E vamos ouvir aqui O que que o O James fala Né? Vamos lá Coloca aqui no áudio aqui Davi Daqui Daqui por favor Por gentileza Grande Dio Dio Aqui quem fala É o líder comunitário Presidente da associação Dio É A comunidade A comunidade Queria um espaço Para fazer uma creche E um posto de saúde Aí Juntamos um útil Agradável Aí eu cheguei para a fazenda E perguntei para Monte Alegre Se podia doar um lote ali Do lá É Em frente ao hospital Aquele lote grande Aí ele falou A gente doa Entendeu? A gente Só que vai pegar o campo Vai pegar Onde seria o campo A gente vai pegar Aí eu Beleza Fechado Doou aqui Eles doaram aqui Um lote maior Que é em frente ao hospital E a gente Devolveu o campo deles Que o campo é da Monte Alegre Pertence a Monte Alegre A fazenda E Ainda deram Um lote Para fazer Associação Dos moradores aqui Eles vão lotear E ainda vão dar um lote aqui Para a associação Para a comunidade Em troca A gente ganhou Dois lotes grandes Um lote aqui Em frente ao hospital E um lá embaixo Para fazer um campinho Para a comunidade Porque Atrás do Brizolão Já vai ter Um campo de futebol Uma Uma sala de torneio Ali Vai ter um negócio bacana Que vai ser Pela Pela Mil Ali atrás do Brizolão Então Não precisa Um campo perto do outro Não tem lógica Vai acabar acontecendo o que? Tendo rivalidade Entre facções Para evitar isso A gente ganhou um lote Em frente ao hospital O cemitério E lá embaixo Mais um outro lote Para fazer o campo E a comunidade Ficou satisfeita Tudo isso É por bem Da comunidade Em prol da comunidade E a associação Ainda ganhou um lote aqui Para fazer Os projetos social Entendeu, tio? Eu vou mandar as fotos Para você, meu amigo Valeu, James Então, esse é o James Pela voz aqui É o James Então, eu estava preocupado Que ele começou falando Em frente ao hospital, né? Em frente ao hospital Não tem mais nada Para ser dado Mas em frente ao cemitério Em frente ao cemitério Dos eucaliptos Aí, aonde Pelo que eu entendi Parece que Que essa área toda Aí é da fazenda Monte Alegre Aí tem uma fazenda, né? Tudo isso aí Do outro lado da ponte É fazenda, né? Tudo, na verdade Seria a fazenda Campos Novos, né? Que seria Propriedade real Do tempo do império E aí, conforme vai O pessoal vai chegando E aí, se diz dono Hoje tem fazenda Santa Terezinha Fazenda não sei o que Né? Tem uma porção de coisa A igreja católica Tinha boa parte Dessas terras também Mas, enfim Aí, coisa de papo de história Mas, tá aqui O James aqui Falando aqui Entrou no ar Obrigado, James Obrigado aí Sua colocação Segundo ele Ele é líder comunitário, né? É o líder Presidente da Associação de Moradores E achou melhor Esse acordo Esse espaço ali A fazenda vai utilizar Já tá utilizando Já tá loteando E vai ceder uma outra área Pra eles É uma área Tanto pra montar uma creche É, montar um posto de saúde Como uma área também Pra que eles montem aí A Associação de Moradores Tá bom Que assim seja, né? E nós estamos aguardando O que o prefeito Doutor Adriano Ah, o que é isso, Davi? É mais áudio aqui pra gente? Então vamos lá Vamos ver se alguém Tá mandando mais mensagem Aqui pra gente, tá? É um tal de profanos, Davi Eu posso abrir? É grupo, rapaz É muito grupo É grupo pra caramba aqui Tá? Enfim Tá, beleza Ô, ô, ô Davi Deixa eu trazer aqui Então tá aí Obrigado Obrigado, James Obrigado aqui Pela sua colocação Pessoal aí Que quiser participar com a gente Fica à vontade, tá? Quiser mandar um alô Quiser mandar um recado Só mandar aqui Através do nosso zap zap Tá na telinha Né? Que quiser responder aqui pra gente Deixa eu tentar aqui Falar aqui também Ah, rapaz Tem aqui A As mulheres Mulheres Coragem Serão disponibilidade Dois dias aí Que estão fazendo um cadastro De identificação Né? Pra crianças Com TEIA Né? Que é transtorno Do Do Espectraltismo Pera aí Que eu quero Ah, meu Deus do céu Pera aí, Davi Me ajuda Davi, pode jogar no ar Calma, calma É que eu conheço Eu gosto de internet Joga aqui no ar Foi a Luciana Né? O Gueni Essa guerreira aí Que tá sempre trabalhando Em prova aí Né? De pessoas com Deficiência Grupo Mães Corais Né? Mães De autista Chama aí Atenção E é muito importante Que todas as segundas E quinta De três Às dezessete Horas Elas estarão ali Realizando Um quadrado Um cadastro Quantitativo De crianças Com TEIA O TEIA É transtorno Do espectro Do espectro Autista O local É o centro De reabilitação Do novo Portinho Tá? Aqui na Na Henrique Terra Tá? Une-se ao projeto Juntos Somos mais forte Então Segunda E quinta Feira De três Às dezessete Horas Você Que tem aí Na sua família Alguém com esse Transtorno Do espectro Autista Né? Ou se você quer Identificar Então Vai lá Vai lá No centro De reabilitação Que fica aqui Na avenida Henrique Terra Depois da estação Ali Da Enel Legal? Tá feito aí Né? O convite Davi Deixa eu ver aqui Porque a gente Tá tentando falar Também O pessoal Lá da Câmara Municipal Né? Eu não sei se já começou Eu não sei se A Patrícia Cardinou Que faz parte aí É da Tá junto É Ela faz parte Da diretoria Do Conselho Municipal De Segurança E Hoje Na Câmara Municipal Agora na Câmara Municipal Né? Já são dez horas e vinte e cinco minutos Agora na Câmara Municipal O pessoal tá lá Pra debater Os vereadores Secretário de Educação Também já tá lá Né? Deixa eu ver se eu consigo falar Aqui com a minha amiga Patrícia Né? Deixa eu ver se a gente consegue aqui Né? Patrícia Cardinou Tá aqui Já tá aqui comigo Vamos ligar Ela Vamos ver que a Patrícia Já tava lá Peraí Opa rapaz Como é que eu deixo pra fazer As coisas no ar Tudo no ar Pô Davi Eu não sei A gente tem que arrumar mais gente aqui Pra ajudar nós Né rapaz Porque tudo é com a gente É verdade Ó Vê aí Vê se vai chamar aí Por favor Tá chamando E a gente vai tentar Falar com a Patrícia Cardinou Ela que tá lá agora Na Câmara Municipal Tá? Uhul Tá aí Oi amigo Ô Patrícia Bom dia minha amiga Bom dia Bom dia Gil Tudo bom? Tudo ótimo Melhor agora Primeiro eu quero te parabenizar Você mais uma vez Saindo na frente Pra chamar a população Pra debater e discutir Assuntos de grande relevância Pra nossa sociedade Patrícia Você está agora Na Câmara Municipal Não é isso? Isso Estamos aqui E graças a Deus Um público bem Bem significativo Viu? Bacana Patrícia Bom você falar Nesse público Existe uma proposta De atingir Um público-alvo Ou é aberto A todos aí Essa reunião hoje? Na verdade Hoje nós estamos aqui É numa reunião Que eu pedi E solicitei Ao vereador Rafael Pessanha Como presidente Da comissão De direitos humanos Da Câmara Municipal De Cabo Frio E Exatamente pela situação De agressão Que ocorreu também Em Rio das Ostras Mas aqui em Cabo Frio Também Que foi de uma Mãe de aluna Que agrediu Uma professora Então isso aí Me mobilizou A gente está buscando isso Imediatamente A comissão De direitos humanos Na pessoa do Vereador Rafael De todos os vereadores Já abraçaram Essa causa E aí nós estamos Fazendo uma reunião Hoje conjunta CESPE Conselho Comunitário Segurança Pública A ISP 25 PPM Cabo Frio e Tamoias Junto com a Comissão De Direitos Humanos Patrícia É legal A gente falar contigo Sobre isso Que você vivencia Praticamente Essa situação Oi, oi Estou te escutando Oi, Gil Estou te escutando Patrícia Está beleza aqui Tá É É uma realidade Patrícia Alô Acho que caiu a ligação Caiu a ligação Poxa Eu queria trazer para ela Essa questão Se é uma realidade Então Olha Na Câmara Municipal Agora Está acontecendo Essa reunião Na verdade Uma solicitação Do Conselho Comunitário de Segurança A Patrícia Cardinou Acho que a Socorro A Conceição Que é a presidente Do Conselho Então Mandar um abraço Parabenizar essas meninas E eu estou indo para lá agora Todavia Vamos fechar aqui O nosso programa A gente vai encerrar hoje Um pouquinho mais cedo Porque eu quero Fazer um pouco Um ao vivo de lá Todavia A gente consegue Estou indo para lá E a gente consegue fazer de lá Você consegue jogar aqui Para mim Aqui eu vou fazer ao vivo de lá E a gente pega um pouquinho Que a gente entra no ar Pode ser? Então vamos que vamos Rapaz Davi Eu quero encerrar o programa De hoje Em homenagem A um grande amigo Aqui Um cara que fez A diferença Na questão aqui Da música Principalmente no samba Nos dingos Cabo Frio Deixa eu ver Se eu consigo Puscar aqui a foto dele O pessoal vai saber Aqui Ah Pera aí Deixa eu ver aqui Deixa eu consigo Pegar aqui Uhul Uhul Você pra mim é tudo Minha terra Meu céu Meu mar Quero te encontrar Certamente que sim Rapaz Davi Eu queria trazer aqui A foto aqui Daquele Daquele guerreiro Que sempre aqui Representou muito Principalmente os dingos Da cidade de Cabo Frio É claro Rapaz Como é que eu vacilo Assim Tô cada vacilo aqui Porque que é a questão Que eu deixo aqui Separado Depois eu não Depois eu não encontro Cara Eu não sei O que eu faço É Rapaz Que desagradável É desagradável Que as pessoas Estão lá Vendo a gente Poxa É verdade Olha só Eu vou ficar devendo Eu queria trazer aqui Essa foto aí hoje Deixa eu ver se eu consigo Aqui rapaz Várias pessoas Quero agradecer o pessoal Que tá nas redes sociais Não sai daí não Que eu vou sair correndo Daqui agora Vou tá em Lapa Câmara Municipal Não é isso Davi? Posso ir? Você me libera? E você me aguarda aqui Que a gente vai tá jogando no ar aí É hora de dar tchau Um tchau aí temporário Beleza? Deixa eu ver aqui Cadê? Eu queria mostrar aqui Rapaz Meu Deus do céu É muita coisa É tanta coisa Que a gente acaba se perdendo Enfim Tá beleza Tá beleza Vamos fazer o seguinte Vamos lá Vamos pra lá Vamos pra Câmara Municipal Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Hoje que Esse debate é muito importante E eu vou tentar Estar ao vivo Direto lá da Câmara Municipal Agora Pela Pela rede social Tá Pelas redes sociais aí Pelo Facebook Arroba Jovem TV Tá Então você entra aí Arroba Jovem TV É claro Oficial No Facebook Davi Cadê aqui? Deixa eu agradecer a galera aqui né Tá aqui participando aqui com a gente Tem alguém Tem alguém assistindo a gente aí hoje Davi? É Tem alguém ou não? É claro Biletão A gente vai pra Câmara Municipal agora Tá Vou ficando por aqui hoje Rapidinho Despedindo com você momentaneamente Mas já desejando pra você um bom dia Uma boa tarde Uma ótima noite Até daqui a pouquinho Até daqui a pouquinho Já sim nosso Deus Nosso Pai Todo poderoso permitir Fui! Minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Dungo, dum-dungu, tac, cum-dum Dungo, dum-dungu, tac, cum-dum II, yeh Dungo, dum-dungu, tac,ùng, du-ru Dungo, dum-dungu, tac...